que a pirataria fosse nos pegar de surpresa alguns dias depois da pré-estreia. Os DVDs estavam sendo vendidos como água nas ruas, o que impediu que o filme entrasse na grade de programação dos cinemas. E o pior de tudo foi o cancelamento das vendas antecipadas dos DVDs para as locadoras, trazendo um grande prejuízo financeiro. Não tendo o que fazer, passei a trabalhar em cima de um novo roteiro, mas dessa vez sem ficar preso a livros e histórias dos outros. E ainda em 2009 estava mudando o comandante. E o coronel Alves, que já tinha aberto as portas da rota para novos trabalhos, foi promovido e saiu do batalhão. E assumiu um comandante que eu nunca tinha ouvido falar, que inclusive foi na pré-estreia do filme. O lançamento foi no shopping em Morumbi. E lá tive o prazer de conhecer o Elias e passamos a manter contato. E nasceu ali um vínculo de amizade e confiança, principalmente no seu trabalho e pela sua postura. Eu me lembro que em um determinado dia, conversando com o sargento Everaldo sobre a grande repercussão do filme, nos jornais, na TV e na internet, o novo comandante me parabenizou pelo trabalho e me convidou para tomar um café lá no batalhão. Como eu não o conhecia e sabedor das dificuldades, o Everaldo comentou que eram amigos e trabalharam juntos. Aí marcamos um dia e fomos conversar com esse comandante. E comentei a respeito do Elias. Expliquei qual era o trabalho dele, antes que alguém já viesse fazer a cabeça dele ao contrário. e expliquei para ele a minha impressão com relação ao trabalho que ele fazia ali. Ou seja, principalmente eu percebia que o Elias era comprometido com aquilo ali. E mostrava o lado positivo, que até então a gente só está acostumado a ouvir e ler críticas. E esse cara chegou ali justamente para mostrar aquele lado como se ele fosse um integrante dali. Isso foi a impressão que eu passei para o comandante. E o coronel recebeu e eu acho que teve a mesma impressão que eu. E a partir daquele momento o Elias passou a ter uma maior liberdade e foi conhecendo mais o quartel. Foi quando, inclusive, sabedor dos problemas que ele poderia ter, chamei ele do lado, entendeu? E, baseado na experiência, a gente passou alguma coisa para ele com relação à postura, para ele não se preocupar ou não ficar constrangido, inclusive o comportamento de alguns policiais, que isso estava dentro do normal e que cabia a ele provar que ele era um cara diferenciado. Eu pensei que seria um trabalho fácil, mas não foi. Nas primeiras semanas, poucas equipes queriam me levar nas viaturas. E, por muitas vezes, durante sete ou oito horas de patrulhamento, eu ouvia apenas o áudio dos dois rádios informando os crimes que estavam acontecendo em São Paulo. Além disso, eu tinha que saber lidar com muitas situações. Por exemplo, alguns estagiários e até policiais formados ficavam bastante incomodados por eu sair embarcado quase todos os dias. Sendo que muitos policiais, depois de meses de estágio, sequer chegaram a subir numa viatura de rota. Inclusive, não muito aceito por parte da tropa, porque sempre existiu uma regra ali, e era difícil do civil, entendeu? Se infiltrar, incorporar e participar. Porque, inclusive, faz parte da doutrina. Ser fechado e civil não participa, certo? Principalmente, em cena da imprensa, tendo em vista as muitas experiências que se teve ali, entendeu? Inclusive, gerou até livros, famosos livros, Rota 66, por exemplo. Então, a tropa, com certeza, tinha uma certa desconfiança. Então, chamei do lado e falei pra ele. Entendeu? Com relação à postura, se fosse sair em viatura, em relação ao comportamento, que observasse a forma que o policial de rota se posta, a conduta, entendeu? Que ele ali, no caso, é um cara que ele tinha que prestar atenção em tudo, ouvir mais, falar o mínimo possível, não interferir nas conversas dos policiais, se intrometer aquele da palpite. E, à medida que ele fosse adquirindo essa confiança, caberia a ele, estando ali, dar alguma sugestão ou coisa parecida. Mas isso seria com o tempo. E isso, ele conquistou. Já pra colocar um policial, formado, sendo ele, ou um soldado formado, ou um sargento recém-formado, ou um oficial, qualquer um que chegava recente no quartel, no primeiro de choque, ele tem que passar por um período de estágio, e até ele, poder sair em patrulhamento, numa viatura de rota, ele tinha que ter as condições, ter a confiança do grupo, pra ele poder compor uma equipe. Permissão comandante e equipe. Permissão por sentar o braçal de rota. Por quanto serviço, senhor? 19º hoje. Ainda não. Não, é 16º. Eu tô em contato aí, tô bem pronto. Agora, imagina uma pessoa que não é militar, que é uma pessoa que não foi formada pra aquilo, o nível de confiança que tem que ter nessa pessoa. É maior ainda. Então, o trabalho, o trabalho, a conduta dele, a conduta moral, a conduta de comprometimento dele com a unidade, é idêntica a um soldado mesmo, a um sargento, a um oficial de rota, a um patrulheiro de rota. É inquestionável a conduta dele, quanto a isso, quanto ao grau de confiança, é totalmente inquestionável. Temos o Elias comprometido com a gente repassar esse material com o botão. Tchau, Elias. Tchau, Elias. Tchau, Elias.